Honestidade 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 Nem 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 Mer 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 Aguarde-se. 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 Oceano. 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 Cobertura Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Café 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 Área 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 Imenso 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 Honestidade Honestidade Nem 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 Mer 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 Aguarde 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 Oceano 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 Cobertura 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Café 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 Área 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 imenso imenso através da através da através da através da multidão 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 subir 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 antigo 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 gordura 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 enterrar banheiro 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 tambor tambor arma de fogo 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 através da através da através da multidão 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 subir 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 antigo 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 gordura 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 enterrar 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 banheiro 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 tambor 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 arma de fogo arma de fogo arma de fogo período de férias período de férias remo Rémo 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 Sincer 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 Lixo 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 Assar 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 Nervoso 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 Senhou 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 Vós 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Deus 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 Chorar 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 Sincer Sincer Lixo 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 Assar Assar Nervoso Nervoso Falhou 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 Deus Chorar Chorar Ainda 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 Ciclo 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 Reciclar 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 Nível 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 Explicar 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 Pia 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 Ciumes 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 Todo 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 Alegre 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 Ciume 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 Ainda 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 Ciclo Ciclo Reciclar Reciclar Nível 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 Explicar 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 Pia Pia Cia Ciumes 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 Todo Todo Alegre Alegre Cego Segue. Desaparecer. 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 Menos. 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 Rezo. 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 Desolado. 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 Norte. 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 Personalizadas. 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 Emprestar. 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 Metade. 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 Preencher. 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 Desaparecer. 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 Menos. Menos. Rezo. Rezo. Desolado. Desolado. Norte. Norte. Apreciar. Apreciar. Personalizadas. Personalizadas. Emprestar. Emprestar. Metade. Metade. Preencher. Preencher. Trimestre. 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 Enquanto. 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 Pipoca. 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 Roubar. 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 Especial. 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 Especial Gelo 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 Lixo 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 Senhor 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 Portão 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 Verifica 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 Trimestre Trimestre Enquanto Enquanto Pipoca Pipoca Roubar 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 Especial Especial Gelo Gelo P Lixo 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 Senhor Lixo Bertão Portão Verifica Operação 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 Planecente Avião Avião Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Resultado. 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 Borda. 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 Conto. 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 Futebol. 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 Contagem. 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 Nuvem. 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 Troca. 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 Operação. Operação. Avião. Avião. Ao longo. Ao longo. Resultado. Resultado. Borda. Borda. Conto. Conto. Futebol. Futebol. Contagem. Contagem. Nuvem. Nuvem. Troca. Troca. Calma. 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 Machucar. 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 Concurso. 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 Linha. 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 Cintilação. 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 Cruz. 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 Cruz Construtores 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 Ovelha 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 Clima 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 Mente 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 Calma Calma Machucar Machucar Concurso Concurso Linha Linha Cintilação 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 Cruz 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 Construtores 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 Ovelha Ovelha Clima 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 Mente 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 Queimar 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 Lápis 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Serias 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 Picante 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 Paciente 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 Fonte 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 Seco 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 Ventilador 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 Acidente 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 Queimar 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 Lápis 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Serias 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 Picante 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 Paciente Paciente Fonte Fonte Seco Seco Ventilador Ventilador Acidente Acidente Curso 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 Músico 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 A medida A medida A medida A medida Presente 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 Cinza 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 Difícil 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 Dentro 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 Experiência 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 Cultura 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 Cisne 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 Curso Curso Músico Músico A medida A medida Presente Presente Cinza Cinza Difícil 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 Dentro 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 Experiência Experiência Cultura Cisne Cisne Sabedoria 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 Briante 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 Castanho 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 Início 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 Pesado 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 Ávido 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 Excelente 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 worth Tesouro 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 Lívan lívan Lida Lida Guerra 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 Sabedoria Sabedoria Brilhante Brilhante Castanho Castanho Início Início Pesado Pesado Ávido Ávido Excelente Excelente Tesouro Tesouro Lida Lida Guerra Guerra Inteligente 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 Incrível 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 Rápido 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 Desajo 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 Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Sugerir 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 Rapidez 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 Coro 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 Mistério 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 Adormecido 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 Inteligente Inteligente Incrível Incrível Intimidor Rápido, rápido, desejo, desejo, em direção a, em direção a, sugerir, sugerir. Rapidez, rapidez, coro, coro, mistério, mistério, adormecido. Descobrir, 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 descobrir. Vidro, vidro, vidro. Vidro, poluíte, poluíte, poluíte. Valioso. 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 Aconselhar. 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 Sensato. 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 Bastar. 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 Carteira. 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 Vento. 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 Condutor. Condutor. Condutor Condutor Descobrir Descobrir Vidro Vidro Poluir-se Poluir Valioso Valioso Aconselhar Aconselhar Sensato Sensato Passar Passar Carteira Carteira Vento Vento Condutor Condutor Cumprimentar 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 Largo 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 Içaito 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 Juiz 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 Emperador 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 Honesto Capitão 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 Braço 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 Escova 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 Golfe 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 Cumprimentar Cumprimentar Largo Largo Efeito Efeito Juiz Juiz Imperador Imperador Honesto 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 Capitão Capitão Braço 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 Escova Escova Golfe 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 Sul 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 Graço 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 Causa 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 Ganhar 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 Escritório 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 Torre 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 Faço 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 Esperum 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 Estudiam 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 manter Ander ốc boiled Ganhar Ganhar Escritório Escritório Torre Torre Faço Esperam Esperam Estudiam Estudiam Chantar Chocar 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 Propósito 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 Cavalheiro 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 Pote 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 Clássico 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 Dificil 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 Mente Dificil Mente Realizar 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 Baixo 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 Grama 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Chocar Chocar Propósito Propósito Cavalheiro 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 Pot Pot Clássico Clássico Dificilmente Dificilmente Realizar 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 Baixo 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 Grama Grama Amigo por correspondência Amigo por correspondência Cinzento 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 Jato 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 Treinador 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 Compromisso 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 Voar 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 Telefone Distância 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 Costa 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 Trem 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 Respirar 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 Jato Jato Treinador Treinador Compromisso Compromisso Voar Voar Telefone Telefone Distância Distância Costa Costa Trein Trein Respirar Respirar Fada 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 Calendário 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 Val 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 PINISTA 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 PODER 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 COMO UMOURO COMO UMOURO COMO UMOURO COMO UMOURO Toque Esforço 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 Cavalo 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 Conduzir 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 Fada Fada Calendário Calendário Val Val Pinista Pinista Poder Poder Como um ouro Como um ouro Toque Toque Esforço 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 Cavalo Cavalo Conduzir 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 Destruir-se 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 Relatório Entrar em erupção Mordida 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 Teatro 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 Dieta 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra De madeira De madeira Domadeira Domadeira Visão 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 Destruir-se Relatório Relatório Entrar em erupção Entrar em erupção Mordida Mordida Teatro Teatro Dieta Dieta Tipo Tipo Domadeira Domadeira Visão Visão Milha 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 Aeroporto 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 Batida 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 caro sluitário 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 partem 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 continuar 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 recusar 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 Acento. Longe. 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 Milha. Milha. Aeroporto. Aeroporto. Batida. Batida. Caro. Caro. Solitário. Solitário. Partem. Partem. Continuar. Continuar. Recusar. Recusar. Acento. Acento. Longe. Longe. Sempre. 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 Opinião. 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 Cortina. Cortina. Cortina Cortina Certamente 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 Chuva Chuva Pintura 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 Média 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 Chão 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 Escolher 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 Sempre Sempre Opinião Opinião Cortina 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 Certamente 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 Chuva Chuva Objetivo Pintura Pintura type C Gina média média chão chão escolher escolher quilômetro quilômetro tijolo 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 temperatura 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 canguru 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 provista 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 alma 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 tornar-se 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 rapidamente 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 Crescimento 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 Metabol 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 Diferença 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 Tijolo Tijolo Temperatura Temperatura Canguru Canguru Revista Revista Alma Alma Tornar-se Tornar-se Rapidamente Rapidamente Crescimento 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 Metabol Metabol Diferença Diferença Cérebro 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 Framenta 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 Tradicional 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 Fresco 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 Feio 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 Piloto 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Túmulo 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 Cortátil 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 Enganação 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 Cérebro Cérebro Ferramenta Ferramenta Federal A Tradicional Determinal Fresco Fresco Feio Feio Piloto Piloto Verdadeiramente Verdadeiramente Túmulo Túmulo Portátil Portátil Enganação Enganação Já 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 Pavimentar 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 Completo 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 Perdoar 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 independência humano 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 pacífico 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar formato 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 advogado 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 já 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 pavimentar 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 perdoar perdoar independência 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 human 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 pacífico 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 algum lugar Algum lugar. Formato. Formato. Advogado. Advogado. Língua. 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 Perfeito. 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 Ladra-o. 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 Instrutor. 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 Entre. 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 Atual. 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 Cartão. Cartão. Postal. Cartão. Postal. Cartão. Postal. Quadrinho. quadrinho máquina custo língua perfeito ladra-o ladra-o instrutor e instrutor entre atual atual cartão postal cartão postal quadrinho quadrinho máquina máquina custo 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 golp 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 pared 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 APERTAR 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 PENA 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 DECIDIR 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 TRATAR 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 BATERIA 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 CIENTIFICO 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 CORAÇÃO 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 Golpe Golpe Paredes Paredes Envergonhado Envergonhado Apertar Apertar Pena Pena Decidir Decidir Tratar Tratar Bateria Bateria Científico Científico Coração Coração Bateria 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 Salve 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 Produzir 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 Silêncio 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 Facto 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 Cuidado 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 Perder-se 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 Ciaria 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 Suponha 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 Poucos 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 Pavaria Pavaria Salve Salve Produzir 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 Silêncio 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 Facto 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 Cuidado 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 Perder-se Perder-se Ciaria 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 Caridade Permitir 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 Centavo 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 Sinto Sinto Cinto Cinto Exterior 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 E Prisão Prisão Polo 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 Aze 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 Saltar 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 Caridade Caridade Permitir Permitir Centavo 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 Cinto Cinto Exterior Exterior Espelho 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 Prisão Prisão Polo Polo Aze 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 Saltar 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 Inundar 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 Empurrar 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 Experimentar 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 Porcento 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 Desastre 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 Pato 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 Empurrar Empurrar Engregulho 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 Experimentar 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 Porcento 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 Desastre 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 Pato Pato Morro Miedo Moedu CoPhone Cansado Cansado Ocidental 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 Superado Milhão Corredor Acreditam 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 Estranjairo-me 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 Culpa 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 Charlatão 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 Evita 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 Fim 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 Fertio 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 Separado Separado Milhão 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 Corredor 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 Acreditam Acreditam Estranjairo 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 Evita Fim Fim Fertil Fertil Convite 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 Direção 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Abaixo 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 Colheita 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 Pressione 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 O O O O Liberdade 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 Cimaira Cimeira 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Convite Convite Direção Direção Local na rede internet Local na rede internet Abaixo Abaixo Colheita Colheita Pressione Pressione Ou Ou Liberdade 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 Cimeira 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Mostro 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 Perfeito 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 Amado 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 Sujo 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 Além de Além de Além de Além de Além de Oriental 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 Estilo 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 Maravilha 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 Bonito 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 Sete 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 Monstro Monstro Perfeito Perfeito Amado Amado Sujo Além de Além de Oriental Oriental Estilo Estilo Maravilha 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 Bonito Bonito Sete Sete Tecnologia 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 Fundição 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 Taxa 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 Sino 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 Molhado 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 Organização 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 Deficiente 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 Aumentar 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 Cadeia 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 Esmida 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 Avenida Tecnologia Fundição Fundição Taxa Taxa Sino Sino Molhado Molhado Organização Organização Deficiente Deficiente Aumentar Aumentar Cadeia Cadeia Avenida Avenida Ficção 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 Impressionante 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 discurso 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 parece 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 retorna 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 em vez de em vez de em vez de em vez de importam 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 barco 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 ficção ficção em vez em vez em vez impressionante 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 atraso atraso discurso 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 Em vez de importam, importam, barco, barco, prata, 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 prata. Objeto, 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 abaixar, abaixar. Abaixar, abaixar. Problema, 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 problema. Agradável, 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 Agradável. Movimento 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 Biblioteca Comunicação 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 Chatearpe 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 Vencimento Vencimento Prata 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 Problema 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 Agradável 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 Em vez de o tempo, 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 o chateado vencimento vencimento de repente de repente de repente de repente sistema 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 nacional 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 frango 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 rota 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 j asa 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 orar 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 sentido 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 Tráfego 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 Rocha 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 De repente De repente Sistema Sistema Nacional Nacional Frango Frango Roda Roda Haja Haja Orar Orar Sentido Sentido Tráfego Tráfego Rocha Rocha Futuro 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 Diamante Diamante Fantasma 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 Sniante 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 Uivo 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 Tribunal 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 Amizade 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 Truc 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 Bandeira 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 Proprietário 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 Futuro Futuro Diamante Diamante Fantasma Fantasma Sniante 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 Tribunal 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 Amizade 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 Proprietário 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 Tempestade 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 Título E Título 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Dirigir 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 Dinheiro 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 Mentira 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 Apesar 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 Estragar 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 Conquistar 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 Perceber 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 Tempestade 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 Título Título A floresta A floresta Dirigir 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 Dinheiro 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 Mentira Mentira apesar apesar estragar estragar conquistar conquistar perceber perceber energia 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 reunião 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 limora 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 guia 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 mundo 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 Terra 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 Dimit 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 Biscoito 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 Pargar Pagar 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 Geral Geral Energia 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 Reunião 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 Guia 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 Mundo 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 Terra 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 Dimit 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 Biscoito 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 Pargar Pargar Geral 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 Pirâmide 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 Lento 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 Estação 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 Sorte 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 Sobre 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 Frase 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 Estátua 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 Membro 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Sinto-as. 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 Pirâmide. Pirâmide. Lento. Lento. Estação. Estação. Sorte. Sorte. Sobre. Sobre. Frase. Estátua. 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 Membro. Membro. Assim sendo. Assim sendo. Sinto-as. Sinto-as.